Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Xalão do nosso Altíssimo na vida de cada um de vocês. E hoje, aqui nesse vídeo, eu quero trazer uma reflexão em cima da verdade e a tentativa claríssima do sistema de querer relativizar a verdade, de querer relativizar a moral com essas ideias enganosas, com essas filosofias vãs e passageiras de que a verdade é relativa, que a verdade é só uma questão de opinião, que a verdade é subjetiva ou que a moral é relativa, que a moral é uma questão de crença, que a moral é uma questão de imposição, e não que a verdade ou a moral são objetivas absolutas, eternas e imutáveis, como realmente é se a gente se abre para a realidade à nossa volta. Então, essa ideia da verdade ser subjetiva, ela por si só já é uma baita de uma contradição, pois se você pergunta para alguma dessas pessoas que se baseiam nessas filosofias vãs, nessas supostas teorias científicas de que tudo foi surgido do mero acaso, se você faz uma pergunta para elas, questionando se a verdade é relativa, você tem certeza que ela é relativa? E a pessoa vai lá e diz, sim, tenho absoluta certeza que ela é relativa. Ora, se essa pessoa dizer isso, ela está basicamente demonstrando que a verdade não é relativa e que a ideia da verdade relativa na concepção dela é uma verdade absoluta, e a verdade absoluta na concepção dela é que a verdade é relativa, já que ela diz que tem absoluta certeza que a verdade é relativa, ou seja, ela tem uma verdade absoluta que a verdade é relativa. Percebe o quão contraditório é isso? A mesma coisa, se você perguntar para essas pessoas que defendem que a moral é relativa, ah, se a moral é relativa, então você tem certeza dessa convicção? Aí a pessoa diz, sim, tenho total certeza, absoluta certeza. Aí você vai lá e devolve com a mesma pergunta, ora, se a moral é relativa, então o que você está dizendo para mim também é relativo, eu não devo levar a sério? Ora, tudo é relativo, então? Então eu tenho que relativizar, inclusive, o que você está dizendo e não ter como total certeza. Então essas pessoas que defendem essas ideias, elas caem em própria contradição, não tem como 2 mais 2 ser 5 ou ser 6, não tem como 3 mais 3 ser 7 ou ser 8, ainda que a grande maioria das pessoas queiram que 2 mais 2 seja 5, ou que 3 mais 3 seja 7. 2 mais 2 sempre será 4, 3 mais 3 sempre será 6, e não importa se a grande maioria das pessoas pensa ou quer que seja diferente, nunca vai mudar o fato de que 2 mais 2 é 4, ou 3 mais 3 é 6, ou 4 mais 4 é 8, ou 5 mais 5 é 10. A verdade é imutável, é absoluta, é objetiva, é eterna. Não tem como as pessoas mudarem, pois ela foi estabelecida por algo, por alguém, que é justamente o nosso Criador, que está muito acima de nós. Ele é que estabeleceu todas essas leis, ele é que estabeleceu a verdade como universal, objetiva e absoluta. E nós jamais podemos mudar algo que o nosso próprio Criador estabeleceu, e que Ele mesmo escolheu se sujeitar àquilo que Ele estabeleceu. E essa verdade é revelada plenamente para todos nós através do nosso Messias, Jesus e Exua, pois Ele é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Ele mesmo falou, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele afirmou que Ele é a verdade, Ele é esse caminho, Ele é essa a solução, ou seja, tudo aquilo que vem diretamente dEle é a verdade, é a manifestação da verdade, e tudo aquilo que se opõe aos seus ensinamentos é mentira, desvia do Messias, desvia daquilo que Ele veio trazer, ou seja, toda a mensagem que o Messias veio trazer é a verdade plena e absoluta revelada para todos nós. Então Ele trouxe para nós qual é a solução, qual é o caminho, qual é a realidade, como ela verdadeiramente é, qual é a solução para nossas vidas. Ele trouxe todas essas respostas, de onde nós viemos, quem nós somos, para onde vamos. Ele é quem nos faz compreender qual é o nosso propósito, e Ele nos guia para que a gente cumpra o nosso propósito aqui nessa realidade, que é justamente copiar o exemplo dEle, seguir o exemplo dEle, e nele perseverar e ser fiel até o fim. Essa é a solução para nossas vidas, é esse o caminho que todos nós devemos trilhar, o caminho que vai nos levar de volta ao Pai. Inclusive, essa própria realidade que nós vivemos aqui temporariamente é uma verdadeira matrix, é uma verdadeira simulação, e não é a verdadeira realidade, se é que você me entende, pois a verdadeira realidade é espiritual. O nosso verdadeiro eu não é carnal, não é de matéria, ele é espiritual, nós somos almas viventes. Então, tudo que é colocado hoje, com essas concepções enganosas, com essas teorias mentirosas, de que tudo é coincidência, que tudo é aleatório, que o nada gerou tudo, isso não existe, é ilógico, é totalmente contra a verdade universal e absoluta, que é justamente o Pai que trouxe através do Filho, através do Messias, que é o caminho que vai nos levar de volta para Ele. E ainda discernindo sobre esse argumento errôneo, de que a moral é relativa, é muito simples de perceber que ela não é relativa. Algumas pessoas dizem, não, o certo e o errado é uma questão de opinião, aquilo que nós devemos fazer ou não fazer é uma imposição moral que foi colocada sobre todos nós, a partir de crenças e tudo mais. Mas é interessante que as mesmas pessoas que dizem isso, se elas serem questionadas que roubar é errado, que trair é errado, que tirar a vida de uma pessoa é errado, elas vão dizer, sim, é errado. Ué, se é errado, da onde que surgiu isso? Quem determinou que isso é errado? E por que que quem faz isso faz as ocultas, não é mesmo? Você percebe que a grande maioria das pessoas que sabem discernir o certo e o errado, que tem um pouco de empatia, que não são psicopatas, se elas cometem tais transgressões, tais crimes, elas sempre dão um jeito de fazer as escondidas e geralmente não admitem que fizeram essas coisas. Por exemplo, uma pessoa que adultera, que trai o seu cônjuge, você vê que ela faz as escondidas, você vê que ela nega que fez isso, por que que será isso, não é? Se a moral fosse só relativa, por que que a pessoa, ela sente uma culpa interior ao cometer essas transgressões, ao cometer esses atos? Será que não é porque a própria lei moral intrínseca dentro dela não acusa a transgressão que ela cometeu e que todos nós temos essa lei moral dentro de nós, que inclusive Paulo falou acerca disso, aqueles que não têm a lei, que não receberam a Torá do Criador, pela lei do seu interior serão julgados. Ou seja, todos nós temos uma lei interior, um discernimento daquilo que é certo e errado, um senso de moral. Isso está dentro de nós, porque todos nós temos isso e o próprio pai foi quem colocou em nós. E esse senso de moral, quando seguimos a nossa intuição, quando damos abertura para o Espírito nos manifestar, para nos revelar a sua verdade, nós conseguimos seguir aquilo que é certo, aquilo que vai nos levar para o caminho melhor, aquilo que vai nos levar para o caminho que nos concede a vitória, e não o caminho que nos concede a derrota e a condenação. Inclusive, há casos de tribos indígenas que não sofreram, vamos dizer, uma suposta manipulação, como muitos intitulam aí, foram criados ali no meio do mato, não tiveram nenhum condicionamento, e mesmo assim eles têm regras, têm princípios, e justamente envolvem essas leis de não trair, de não roubar, de sempre preservar pela vida do outro, de sempre ajudar o outro, de sempre se manter leal àquele que é da sua tribo, sempre respeitar o líder da sua tribo, de onde será que vem isso? Para pessoas que vivem ali no meio do mato, que não sofreram esse condicionamento, é muito simples, é a lei moral que está intrínseca dentro de cada pessoa, inclusive nessas tribos, quem transgride essas leis sofrem punições severas, só demonstrando que eles têm ali uma base, que eles têm ali um princípio que não vem diretamente deles, no sentido de que eles herdaram de alguém, alguns sim podem ter herdado dos antigos hebreus, mas outros a gente percebe que está de acordo com a lei moral intrínseca dentro de cada um, e é isso que todos nós temos, e quando a gente segue essa lei moral, quando a gente segue esse parâmetro daquilo que é certo e errado, fazendo o que é certo, a gente se aproxima da verdade plena e absoluta, revelada principalmente através do nosso Messias, onde ele demonstrou que o amor é a base de tudo, o amor ao nosso pai, o amor ao nosso próximo, e é muito simples de perceber que quando a gente faz o bem, quando a gente serve ao próximo, quando a gente ama a nós mesmos, quando a gente faz a vontade do pai, melhor é para nossas vidas, melhor é para toda a realidade à nossa volta, é por isso que quando a gente se submete a essas leis celestiais, eternas e universais, tudo fica em harmonia, e quando há uma quebra, uma violação dessas leis, acontece a desordem, acontece o caos, é por isso que este mundo aqui é um verdadeiro caos, porque é o oposto do segmento e da harmonia dessas leis universais, mas a partir do momento que as pessoas decidem seguir essas leis universais, tudo começa a ficar em harmonia, ainda que nessa realidade a gente não presencie tudo, na glória vindoura tudo será recompensado, e nós voltaremos a ver o que verdadeiramente é viver em harmonia, afinal todos nós um dia vivenciamos tudo isso, afinal estávamos na glória do pai, porém fomos destituídos, ou seja, fomos criados perfeitos, mas a partir do momento que abandonamos essa perfeição, que decidimos infringir as leis, nós sofremos as consequências, porque todo pecado, todo infringimento dessas leis universais do nosso Criador, é pago com consequências, nós vivemos numa realidade de causa e consequência, não tem como você plantar batata e você colher maçã, não tem como você plantar espinheiro e colher uva, você vai colher exatamente aquilo que você plantar, é a lei da semeadura, por isso que todos nós atualmente estamos debaixo dessa condição, mas se decidimos fazer o bem, se decidimos verdadeiramente amar, seguindo o exemplo do Messias, que é o verdadeiro exemplo do amor, nós vamos vencer, nós vamos voltar para casa, e aí nós vamos caminhar cada vez mais para a compreensão absoluta do que é a verdade, revelada através do nosso Redentor. Mas é isso, foi essa reflexão que eu queria trazer aqui, então é perceptível os enganos que são colocados para todos nós, mas não tem como refutar a verdade, ainda que a grande maioria das pessoas não queiram seguir a verdade, e não sigam o padrão de moral, a moral sempre será absoluta, o padrão de moral sempre será um só, o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, e a verdade sempre será verdade mesmo que ninguém esteja seguindo ela, e a mentira sempre será mentira mesmo que todo mundo esteja seguindo ela, nunca será mudado, pois foi algo estabelecido pelo nosso próprio Criador. É isso, xalão a todos e desejo que o Eterno os abençoe grandemente.